A respeito do caso 57B, que, na verdade, ele tá... O que a Suzy tá querendo dizer, Maria Pia, é que seria cível se não houvesse como pano de fundo uma agressão. Então eu acho que o escritório deveria dizer ao seu cliente se ele realmente deseja dar início ou não ao processo. Flatulências nos momentos íntimos. Não adianta negar, não, porque fazia contigo também. Ih! Ih! Coecas sujas espalhadas pelo chão. Metade da pensão do defunto para minha cliente. Uma rachunchada na pensão. Está concedida.